Música Bom pessoal, iniciando mais um vídeo Estou aqui no trabalho mais um Rangel Né Rangel? Estamos aí Levando mais algumas cestas básicas para o nosso povo Dando aquela cesta que a gente está começando a andar aqui através do canal Já faz seis meses que eu já ativei o nosso canal E graças a Deus que o canal está prosperando Antes o nome era, o meu nome Rangel O canal era Wallace William Sendo que já teve outros nomes no passado Aí eu fui aprimorando, aprimorando Até que encontrou um nome adequado Até que encontrou um nome artístico, por assim dizer Um nome fantasia muito bom para cá para o canal Muito fácil de identificar, fácil de lembrar Porque esse nome que a gente utiliza aqui na Lobo Que é o nome Goma E outro detalhe Rangel Essa logo aqui eu não mandei fazer em nenhuma fábrica Em nenhum local não, viu? Foi você mesmo que fez Foi eu mesmo que confeccionei essa logo Eu que pensei em todo esse formato Para poder atender melhor a nossa necessidade Para a gente poder ser visto É uma logo bem feita, ela tem uns detalhezinhos também Tu botou esse chapéu por quê? Eu botei esse chapéu porque eu sou da região de Morro do Chapéu Então é uma mensagem subliminar Para as pessoas daqui da região E para as pessoas que vêem a logo Ela já interpreta Rapaz, ele é do Morro do Chapéu Tem até escrito aqui na logo Aí a pessoa vê o chapéu em cima do Goma Do nome G Da Leslie G Aí já acha bem interessante Sim É um elemento que eu achei que tinha que ter, né? Já que eu sou do Morro do Chapéu Aí ficou bom, né? Então depois dessa mudança de nome A gente conseguiu Chegar no que a gente queria O canal crescer E a gente ajudar as pessoas também Exatamente Porque Para que profissão melhor, Ranjão? Você está aqui na sua própria região Eu sei que é corrida, é puxado A gente bate muita cabeça Com questões de anotação Questões também de De pessoas, né? A gente chega na casa de uma pessoa A pessoa tem um pensamento diferente Sim E a gente recebe a gente até mal Porém é um serviço muito bom Eu estou aqui na região Eu estou fazendo o bem A gente pode dizer que nossa profissão, Ranjão É fazer o bem É, né? Porque a gente chega numa casa A família sem alimento Que nem a gente está indo hoje Para levar alimento para uma família dessas E Depois ainda no futuro Ser pago por isso Sim Através da plataforma do YouTube Uma plataforma Também sempre está contribuindo com a gente Sempre ajudando Postando aí Deixando nossos vídeos no ar Então é uma felicidade muito grande É, como você me falou, né? O que te deixa mais feliz é É a questão de poder estar ajudando Essas famílias, né? É isso Todo mundo sai feliz Na história dessa Com certeza Porque assim A gente está aqui Levantando as ações Nós estamos ajudando uma família A gente ajudando uma família A gente também está se ajudando Porque nenhum trabalho é em vão E mesmo que seja em vão financeiramente Mas na questão espiritual Na questão psicológica A gente se alegra tanto E visitar essas famílias Para a gente é como se fosse um passeio É verdade Mesmo com as dificuldades Sim É verdade Daquela vez Você veio aqui, Ranjá Comigo você estava assim Meio pensativo sobre a vida Você lembra? Lembro Aí a gente tem uma volta Deu uma risada Viu com o povo E tudo melhorou Melhorou, né? Fez esquecer um pouco Dessa parte A gente vê também As histórias das famílias Do tanto que é calcante É, pai A cama aqui O nosso problema É grande Mas ela é tão Assim comparada Dos outros Deles É verdade Aí é um momento Que a gente tem que agradecer Pela vida que a gente tem Agradecer pela vida Da melhor maneira possível Que a gente faz É com muita alegria Com muita satisfação Tentando melhorar Todos os dias Com certeza Todos os dias Estamos aqui Em busca de melhora E graças a Deus A gente está conseguindo A primeira melhora Como eu disse, né? Reativei o canal Faz seis meses E o canal está dando certo E já estamos construindo Uma casa, Ranjá Através desse canal Dentro do período De seis meses É, foi rápido Foi rápido Mas isso Já tem uma história Antes disso De muita luta Mais de quatro anos É Na área Buscando Uma coisa Buscando outra Buscando inovação E com a ajuda Dos amigos A gente conseguiu Com a ajuda também Do Chico Museu Do canal As Aventuras Do professor Arnaldo Eles que começaram Antes Nessa área social Na área de canal Eu comecei antes Do que o tio Arnaldo Foi Só que na área social Ele começou primeiro Do que eu Aí ele pegou E me deu umas dicas Do Chico Museu Também E está dando certo Está prosperando E eu quero, Ranjão Que você também Faça parte dessa história Que você continue Nos ajudando Quando possível Do jeito que você Está fazendo Eu fico muito feliz Saber que você Jovem Também Assim como eu Está gostando De ajudar o próximo Está gostando De ir nessas andanças Que é uma aventura São regiões Que às vezes São perigosas Esses caminhos Não é o povoado Onde mora o pessoal É as estradas Que a gente anda Onde mora o pessoal Só tem pessoas Gente boa Pessoas Trabalhadores Mas nesse caminho É onde fica É Onde ficam Pessoas infiltradas Os ladrões Dessa semana Agora mesmo Já roubaram As três motos Aqui na região Isso é triste A gente saber Que a gente não pode Andar livremente E um dos caminhos É o que a gente Percorre Durante a semana Pois é Um dos caminhos É o que a gente Percorre Eu parei aqui O ar condicionado Do carro Que eu vi uma zoada Estranha Pensei que poderia Ser alguma pane Mas não Está tudo normal Não fique assustado Não Que não vai ficar No prego Pelo menos E como eu estava Falando Só tenho a agradecer A Deus E a todos vocês Meus amigos Que estão fazendo Parte desse canal Que estão fazendo Parte do crescimento De todos Porque não é o crescimento Meu, o crescimento Do meu canal Ou das pessoas Que a gente ajuda Estamos crescendo No todo O meu canal Cresce Eu sou ajudado Também As pessoas São ajudadas O Rangel Também É ajudado Então O doador Vê que está Sendo entregue Para ele também É uma ajuda Ele se sente No coração dele Muito bem Ele se sente Que está fazendo bem Que está fazendo parte De uma coisa bonita De uma coisa séria A gente vê Então todos São ajudados Nesse tipo de trabalho Com certeza A gente vê Que o pessoal Eles se emocionam E eles ficam felizes Quando as outras pessoas Elas são ajudadas Muitos comentários Muitos comentários Eu vi aí Das pessoas Que se emocionam Com as histórias Das pessoas Quando vê uma melhorazinha Ali Sendo ajudada Eu vi que isso Traz bastante alegria Para eles Alegria Divertimento também Porque Pessoas que Às vezes Estavam ali Na tristeza Que nem a Toninha É um caso Assim Principal Sim Que ela estava ali Na hora que ela vê a gente Com alguma coisa nova Com algo que ela não tinha Ela já se emociona E ao mesmo tempo Que ela se emociona Ela também Traz uma alegria com ela Que em outros momentos Quando a gente dá um presente Ela faz uma reação Que outra pessoa Não teria Não teria Uma reação bem original Com certeza Aí os amigos Até se estimulam A ajudar mais Para ver essas reações dela Que são reações Mesmo de felicidade Genuína Piar Aí acaba se tornando Divertido Até ela acha divertido Em algumas situações Que nem quando eu faço Aquele mistério Ah Toninha Você ganhou uma surpresa Aí ela O que será Ela fica tentando adivinhar Fica tentando adivinhar Ela acha muito bom Todo mundo fica feliz E também tem a parte da emoção Tem momentos que São seríssimos Sim Que nem com a chegada Daquele fogão a gás Você não queira saber Gente O que é acordar cedinho Para ir cortar Um graveto Para acender O carvão Para passar o café É complicado Olha a dificuldade Pegar o graveto No mato Cortar ele Esperar ele acender Para poder acender O carvão Assim que você vai Passar o café E tudo abanando ali Então é muito difícil Todo dia A mesma rotina E agora ela Ela não está mais Esperando fazer isso Graças a nossos amigos Graças a Deus Que através do canal A gente conseguiu Um fogão a gás Então só tenho a agradecer E agradecer também Ao Rangel Que agora está começando A me acompanhar Um pouco mais Devido a A ele ter saído Do serviço dele Então Eu espero que ele continue É Dessa pessoa que ele é Nos ajudando E quando aparecer Uma coisa melhor Rangel Você também não está Preso aqui no canal Quando aparecer Uma coisa melhor Você pode ir Porque a gente quer ver O crescimento do próximo Sim, sim Então se você acha Que é para o seu crescimento Você deve seguir Se você acha Que você vai crescer Aqui com a gente Estamos aqui Para lhe receber Para andar junto com você Para lhe orientar No que for possível E estamos juntos Com certeza Nós e todos os nossos amigos Eu acredito que gostaram Muito aqui da presença Do Rangel Gostaram muito Da pessoa que ele é Uma pessoa séria Uma pessoa responsável E Pessoas sérias e responsáveis Estão no caminho certo Com o sucesso Obrigado Entendeu? É isso aí gente Obrigado por assistir esse vídeo Foi um vídeo mesmo Só de conversa Só de interação E eu só tenho a agradecer A todos que entram No canal Goma Para somar Para multiplicar Sendo através de comentários Através de assistir nossos vídeos E tudo Tudo isso ajuda Vocês ajudam Nosso canal Você que não contribui Até com nem um centavo Mas você está ajudando Você está contribuindo De outra maneira Você está assistindo Está comentando aí Dando incentivo Para a gente estar aqui Né? Rangel O que existe mais de valioso Na vida da gente É a vida É a vida E ele está tirando Um tempo da vida dele Que poderia estar fazendo Outra coisa Para estar assistindo Nosso vídeo Isso Para estar apoiando a gente Então ele já está doando Uma coisa muito importante A vida dele Por assistir nosso canal Então é isso daí gente Até o próximo vídeo Muito obrigado Por assistir até o fim E um abraço A todos vocês E um abraço E um abraço E um abraço